O que você tá fazendo, titio? Tô arrumando meu chinelo que arrebentou. Essa droga aqui vive entortando. Tem jeito não, tem que comprar outro mesmo. Deixa eu ver. Vamos, essa porcaria. Tomar banho. O que você vai arrumar aí? Deixa eu mexer nessa malheta. Fica à vontade. Vai parafusar o chinelo, Claudinho? Caraca! É, ficou legalzinho, né? Não, ficou top. Encaixa direitinho, tá firme também. Ô, Claudinho. Como é que você pensou nisso, cara? Você é doido, não bate bem na cabeça. Eu sou doido, mas eu não sou burro, não. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL